Mas agora nós vamos conversar sobre os medicamentos, porque é bem complicado quando chega numa farmácia com a receita do médico e aí chega lá, não tem aquele medicamento, mas tem um similar, aí tem um genérico e você fica na dúvida, não sabe na verdade o que isso significa, o que representa. Então, conosco a presidente do Conselho Regional de Farmácia, Giovana Fernandes, para explicar então o que fazer neste caso que eu comentei agora. Obrigada pela presença e bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada pelo convite. Sem dúvida, a presença do farmacêutico na drogaria é muito importante nesses casos, da população estar ciente que pode ter um farmacêutico, um profissional habilitado dentro da drogaria, para fornecer essas informações para ele. O farmacêutico é, sem dúvida, o profissional que pode estar orientando a prescrição do médico. O paciente chega na drogaria com a prescrição. Essa prescrição pode estar com o nome de um medicamento pelo princípio ativo ou pelo referência. E o farmacêutico pode estar fazendo essa intercambialidade quando for necessário, orientando o paciente. Ou sobre até mesmo, muitas vezes o médico coloca na própria prescrição, se autoriza essa intercambialidade ou não. É porque tem médicos, eu me lembro de uma vez, que a minha filha foi consultada a ela um antibiótico. E ele disse, não é para comprar nem G-Milar, nem G-Milar, é para comprar este antibiótico. E a gente sempre ouve falar assim, ah, não, mas pode ser a mesma coisa, mas na verdade não é. É importante nesses casos que o médico, na prescrição, registre isso. Porque o farmacêutico pode sim fazer a intercambialidade, de acordo com o que o paciente, o usuário... É, ele colocou que não era outro, que tinha que ser aquele dali. Isso, sem dúvida. E daí, nesses casos, o farmacêutico vai seguir exatamente o que o médico quer que se faça, né? Que se o paciente use ou o medicamento referência ou o similar, muitas vezes ele coloca até na própria prescrição, indica o genérico. Muitas vezes até colocando o laboratório do genérico. Bom, os medicamentos genéricos foram introduzidos em 1999 no Brasil, é isso? Medicamento genérico é todo aquele que possui a mesma substância ativa, como tu falaste. Mas às vezes tem outras substâncias que elas, mesmo que tenham outras substâncias, não tem risco nenhum da pessoa consumir ou trocar aí pelo genérico ou pelo similar? Bom, qual a segurança do genérico? O medicamento inovador, em primeiro lugar vamos falar do inovador, que é o referência. O medicamento referência foi o primeiro que surgiu, onde o laboratório teve vários custos para fazer vários testes, para colocar essa substância no mercado. Testes de bioequivalência, biodisponibilidade, que são testes muito caros, né? Com alto custo. Além, por isso que muitos dos medicamentos têm um tempo de patente, onde nós temos agora no Brasil a quebra de várias patentes, onde vão ser incluídos os medicamentos genéricos desses princípios ativos. Mas isso quer dizer o que, em outras palavras? Porque vai baratear? Vai baixar o custo? O que seria o genérico? O genérico é o medicamento que possui a mesma forma farmacêutica. Que tem o G ali, né? Que a gente pode ver no vídeo. Tem uma tarja amarela com o G grande. Esse é o medicamento genérico. Todo medicamento genérico tem essa tarja amarela com esse G, né? Bem grande na caixa. E o similar, só para a gente poder entender. O sim... Bom, primeiro eu vou te explicar o genérico, né? Todos esses testes garantem ao medicamento genérico que ele tenha a mesma quantidade de princípio ativo e qualidade do princípio ativo. Possuem, fazendo testes de bioequivalência e biodisponibilidade, que garante desde a absorção do medicamento até a eliminação ou excreção dele, que esse princípio ativo vai ter a mesma ação do medicamento inovador. A diferença do medicamento similar, não que ele não passe por alguns testes, só que outros testes de bioequivalência, por exemplo, não são obrigatórios para que a Anvisa libere para esses medicamentos. Então, não é tão seguro? Não seria um critério de segurança, porque são liberados pela Anvisa. Todos os medicamentos, né? A população pode ter acesso até na própria caixinha do medicamento, o número do registro da Anvisa. Passou por um critério de seleção. Porém, o que não se garante? Que esses testes sejam feitos nesse medicamento, testes, por exemplo, em seres humanos, que são os testes de bioequivalência. Provavelmente, provavelmente não, daqui a mais ou menos uns 5 ou 10 anos, nós vamos ter todos os medicamentos similares migrando para medicamentos genéricos, porque vai acontecer essa obrigatoriedade de todos esses medicamentos passarem por todos os testes. Sim, mas se quiser... Então, isso quer dizer que agora só fazem testes de laboratório em ratos, assim, e não em humanos, é isso? Não que o princípio ativo não tenha sido testado, né? O princípio ativo foi testado. Esse medicamento similar, ele não é obrigado a ter a mesma forma farmacêutica, não é obrigado a ter os mesmos excipientes, que são outros produtos que dentro do componente do medicamento, do comprimido, junto com o princípio ativo, vão fazer a ação do medicamento. Então, mas o efeito é o mesmo do remédio? Eu tomar um remédio genérico, tomar um remédio similar ao médico com a irmã? Qual é o garantido? Qual é o garantido? O medicamento genérico... O princípio ativo é o mesmo, tá? Mas o medicamento genérico é aquele que sim, que é garantido por estes testes, que tem a mesma ação do medicamento inovador, do referência. Sim. Daí, no caso, o similar não é assim. O similar não passa pelo menos o teste. O genérico, por exemplo. O genérico é o mais seguro. Tem uma pergunta aqui, tem médicos que preferem que o paciente utilize o medicamento de marca, dizendo que o resultado é mais eficaz. É uma telespectadora que toma um remédio, uma medicação para hipertensão. E ela pergunta o seguinte, se realmente procede esta informação, ou se ela pode, de repente, trocar de marca pelo genérico. Aí é bom cuidar o princípio ativo, foi o que tu falaste, né? O genérico tem todas as garantias. Todas as garantias de que ele vai ter a mesma ação. Claro que existem médicos que preferem um tipo de medicamento, uma marca comercial. Existem médicos que preferem isso, porque trabalham mais, porque com uma série de critérios. Mas ela não precisa se preocupar. O genérico vai ter, sim, a mesma ação. Giovana, mas quando o paciente pede para o médico para ele receitar, e ele fala que não, ele só recomenda realmente o de marca. O que a gente pode fazer? O que o paciente pode fazer? O medicamento genérico, além de todas as questões de segurança, também tem questões econômicas, né? Aí é uma questão bem levantada pelo próprio Ministério da Saúde, que está incluindo vários medicamentos na lista de medicamentos genéricos agora. E também tem essa questão econômica, né? O médico, até que ponto o paciente vai fazer um tratamento seguro e vai ter uma eficácia nesse tratamento com o medicamento comprado a alto custo? Eu acho que aí também vai um bom senso do médico, né? Em ter essa conversa com o paciente. Porque é muita diferença de valor. É muita diferença. Quem compra remédio sabe que é diferença. Olha, só lembrando que precisa de receita igual. Não é porque é genérico que não precisa de receita. Precisa de receita igual, né? Os que precisam de prescrição médica para compra, tanto sendo ele de marca ou genérico, igual, o procedimento é o mesmo na hora da compra. É o mesmo. Todos os medicamentos tarjados, né? Todos os usuários de medicamentos, quando chegam na drogaria, na farmácia, eles podem observar ao comprar o medicamento, a tarja do medicamento. Nós temos vários tipos de tarjas. Ali nós temos um tipo, por exemplo, que é o genérico, mas tinha um outro... De pirona sótica. Esse, por exemplo, aqui é um medicamento que é isento de prescrição. Esse não tem a tarja, ó. Esse não tem a tarja. Porém, uma coisa importante falar, por ele ser isento de prescrição, não quer dizer que ele seja isento de orientação. Ah, sim. E aí, entra o profissional habilitado, farmacêutico na drogaria, para prestar essa orientação. Eu queria ver um pouco similar, porque a gente botou o genérico, acho que o antes desse tinha um similar. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o similar. É o primeiro. Da metformina, é o similar. A gente pode ver que é uma característica do similar, na diferença do genérico, é que ele também possui um nome comercial, que é o metformed ali, né? Esse é o nome comercial. Esse é uma característica de todo medicamento similar. Que é muito importante pelos diabéticos. E muitas pessoas confundem, né? A gente tem um apelo em muitas, infelizmente, em muitas drogarias, no início, quando se lançou o medicamento genérico, de confundirem, né? Por esse medicamento ser muitas vezes mais barato ainda que o genérico. Bom, o ideal é o seguinte, é que quando você vai comprar ar, quando você chega na farmácia, e que a senhora está acostumada aí, pede para falar com a farmacêutica ou com o farmacêutico, porque é uma obrigação, é uma lei, precisa ter o profissional formado, um farmacêutico, em todas as farmácias. No caso de você chegar na sua farmácia, pede para falar, não tem? Ah, foi almoçar. Ah, não está, porque eu sou aquela exigente. Eu chego, às vezes eu tenho dúvida, eu peço o farmacêutico. Então, se você, ah, foi almoçar? Não, não vem, liga e faz, pode fazer uma denúncia junto ao Conselho Regional de Farmácia, porque é obrigatoriedade, é lei, tem que ter farmacêutico em todas as farmácias. Presidente do Conselho Regional de Farmácia, Giovana Fernandes, qual é o telefone que a gente pode deixar aí de contato para as pessoas que tiverem mais dúvidas? 3027-7500. Muito bem, você está aí, 3027. Eu gostaria de dizer também uma questão... 3027-7500. Sim. Uma questão também importante é que a intercambialidade, o genérico, por lei, é só o farmacêutico que deve fazer. Nenhum balconista pode estar habilitado para fazer isso. Tem que desconfiar, né? Quando chega na farmácia, eu quero tal remédio, aí vem a balconista, não, tem esse, tem aquele, tem aquilo. Mas as farmácias sérias, eles não fazem isso, né? Eu compro muito na Panvel, e eles são super éticos, e aí tem a farmacêutico que vai lá, tem todos, já mandei um abraço ali, que eu incomodo aquele farmacêutico ali da Panvel. Mas isso já mudou. Perto da minha casa, que eu pego o óleo, pego isso, ele vai lá, me ajuda, ele me dá toda a orientação. Então é bom, né? É bom a gente ir numa farmácia que a gente conhece, que a gente confia, né? É bem mais tranquilo, né? Obrigada.